Como é a tua relação com essa turma de artistas maranhenses, especialmente da LGBT? Ah, é porque todo mundo começou junto, né, em toda essa época de 2015, 2016, 2017. E a gente é muito unida, assim, muito unida mesmo. Eu vejo uma união mesmo. Eu vejo tu, por exemplo, tu conhece a... tu é super amiga da Bota Pó, né? Sim, a Botinha já é da nova geração, né? E ela também se inspirou na gente, entende? Que, tipo, todo mundo olhou... ela é uma menina trans de Bacabal, né? Então, assim, ela é do interior do estado e ela vendo que tinha todo esse movimento LGBT de pessoas que estavam lá. Obviamente, isso vai, de alguma forma, vai inspirar, vai impulsionar. E também é uma rede de apoio, tu achas? Tem que ser. É uma rede de apoio? Tem que ser. Tem que ser uma rede de apoio. Sem essa rede de apoio, eu acho que não funciona. No final, não compensa. Sabe? Não funciona. Tu nasce de onde? Eu nasci aqui. Nasci criada, graduada, pós-graduada. Mente em São Luís. Qual bairro? Eu sou do bairro da Liberdade, mas, assim... Porque que... Tambou a Liberdade, né? Foi Liberdade ou foi Coroadinho? Que alguém disse assim, cria do Coroadinho, não foi? Foi Coroadinho, não sei porquê alguém falou. Pra mim? Isso, foi. Quando a gente anunciou... Eu acho engraçado, assim, tipo... E eu sempre falo isso, sempre falo onde eu moro, sempre falo de onde eu sou, mas tem gente que realmente não sabe onde eu moro. Às vezes eu falo que eu moro lá na Coama, sei lá, no Vinhares. E tu sempre fala onde tu mora, agora me vê uma outra coisa aqui. Tu tem orgulho, por exemplo, de levar o nome do Maranhão de Barra do Brasco pra onde tu vai? Tu fala no show? Meio de Maranhão. Lógico, o nome do meu álbum é meio... Eu tô vestida com a bandeira do Maranhão, não sei como. E eu sabia que eu precisava disso. Era uma mensagem muito importante que eu precisava passar pras pessoas, que eu era maranhense e eu me preocupo em passar isso. Quando a gente cantou na Parada LGBT, a gente falou, gritou pra três milhões de pessoas, o U é Maranhão. Ponto. Foi um hino que ecoou, assim. Tem até esse vídeo, até hoje, me arrepia, ó. De novo ela se arrepia, porque... Tu tá te arrepiando muito. É, não, mas eu sou uma pessoa muito emotiva. Eu também sou. Eu também sou. Então não vem pra caramba, porque eu também sou chora pra caramba, viu? Eu choro muito, eu choro muito. Eu sou besta pra chorar também. Nossa, demais. Eu me emociono. E isso é uma das coisas mais divertidas, assim, que as pessoas gostam nas minhas redes sociais, né? Tem muita figurinha minha chorando, gente. Muita. Não aguento mais. Eu falo, gente, pela... Qual a maior dificuldade de ser artista pra ti? A maior dificuldade é monetizar, né? Nossa arte. É a dificuldade que todo mundo tem, assim. É, a gente aqui também. É, a gente também. A gente também. A maior dificuldade é monetizar arte, né? Sempre vai ser.